Canal Fabi do Índio, o seu canal com entretenimento Boa noite com Jesus galera Quem tá feliz dá um grito pro canário aí Desculpem o atraso, acidentes acontecem, o que importa é que a gente tá aqui Vamos fazer valer E venha, 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 agora venha, venha, todo mundo venha, 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 Quebra papai, vou sambar papai, agora quebra papai, vou sambar papai, é 100% ganário, tá ligado? Toda é o rio, toda quebra papai, eu te disse quebra papai, outra bagulha mamãe, quebra, quebra, quebra papai, sambar papai, quebra papai, sambar papai, quebra papai, sambar papai Agora tem a limpeza, faz o tamar do terreiro, botei nessa malhão da água, bailando na pélula que tem o corpo no meu, morena do pé ligeiro, bota o braço pra sambar, eu furo em seu casco pra não sair Cobra, faz o tamar do asfalto, faz o pago de vibrar, por isso eu digo, só quem tá feliz, tira o pé, sai do chão Esse rap, faz o tamar do czame Frank Ramos Eu quero mais, 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 eu quero mais E o corpo boy, é pra quebra, 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 quebraau Quebra papai, quebra papai Quebra papai, quebra papai Quebra papai, quebra papai Eu sou o canário Quebra papai, quebra papai Quebra papai, quebra papai Quebra papai, quebra papai Vai porra, vai porra Quebra papai Checa E joga Quebra papai Quebra papai Eu disse essa safadinha, safadinha Safadinha, safadinha, safadinha Olhadinha na safada, não fica pra nada Já é a madrugada e sai o placão E eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Botarinha na safada, não lembro de ser nada Já é madrugada e sai o placão E eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Botarinha na safada, não fica pra nada Já é madrugada e sai o placão Derrubou pra mim Derrubou pra mim Derrubou pra mim Vai, pô, vai, pô, pô Só quem tá vendo é isso Sai do chão, galera Sai do chão, galera Quebra, 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 quebra Isso, 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 isso Isso, 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 isso De novo, de novo, vai De novo, vou pedir No ca trify Opa, toma no ca trichê Opa, toma no ca trichê Opa, toma no ca trichê Tua, toma no ca trichê Aconteceu Chegou E quem não viu Perdeu A nova dança Surgiu Aconteceu Chegou E quem não viu Perdeu Cadê o grito da zuneta Surgiu É no balanço negro É no balanço negro Queba, 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 queba A missuneta É no balanço negro Na cabeça e na neve O pessoal se uniu Aconteceu Chegou E quem não viu Perdeu O pessoal me choca do lado e do outro O pessoal se uniu A cabeça e o pescocinho O pessoal se uniu É na cabeça e o pescocinho É no balanço negro Faz o coração pro canário aí Faz o coração pro canário aí A cabeça e na neve É no balanço negro No pescocinho negro Vai, pô, vai, pô Eu sou o canário Sou o diferente do jato Sim, 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 sim Eu quero um pouquinho de retorno de teclado que eu não estou ouvindo Eu não estou ouvindo teclado no meu fone Eu não estou ouvindo teclado do meu fone Eu não estou ouvindo teclado no meu fone Eu não to ouvindo teclado no meu fone Pera, 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 p Saindo no chão, mas a viola me chamou pra madiar Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo Se a pavela tá de boa, a pavela tá em paz Que a pavela tá de boa, a pavela tá em paz Saindo no chão, mas a viola me chamou pra madiar Saindo no chão, saindo no chão Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo Tava com saudade desse swing, já botando A pavela tá de boa, tira o pé do chão, aê A pavela tá em paz Saindo no chão, a pavela tá em paz Saindo no chão, mas a viola me chamou pra madiar Saindo no chão, mas a viola me chamou pra madiar Se tá vendo, aê, 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 aê Se focar o coco, se arrarrar o coco Se arrarrar o coco, se arrarrar o coco Se arrarrar o coco, se arrarrar o coco Se arrarrar o coco, se arrarrar o coco Soque duro, parede Soque duro, parede E sopa, 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 sopa Letra, 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 letra E sopa, 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 sopa Letra, letra, letra Quebra, 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 quebra Soque duro Quebra, 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 quebra Soque duro, parede Oh, choque duro, choque duro, vai fora E é assim, é assim, é assim Eu quero ver rodar pião Venha galinho, engolindo cobra Eu sou o canário do seu coração É assim, é assim, é assim Eu quero ver rodar pião Venha galinho, engolindo cobra Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Coral Coral Tá nervoso, tá nervoso, tá nervoso, tá nervoso Pega, tá, levanta, batida, gruvada Meu clube informado não pode Tá nervoso, tá nervoso, tá nervoso, tá nervoso Pega, tá, levanta, batida, gruvada Tá nervoso, tá nervoso, tá nervoso, tá nervoso Pega, tá, levanta, batida, gruvada Meu clube informado não pode Tá nervoso, tá nervoso, tá nervoso Aluga de ampla, faze meu grupo Vem que posso, indique curso Outras batidas tenho que mostrar O som da peça da batida perfeita Ninguém se assujeira, não me vou focar Aluga de ampla, faze meu grupo Outra batida tenho que mostrar O som da peça da batida perfeita Sai, tá nervoso, tá nervoso, tá nervoso É gravar o negócio da batida Sai do chão É gravar o negócio da batida Está nervoso, tá nervoso, tá nervoso Empurra, empurra, empurra Pega, tá nervoso, tá nervoso Vai papapô Quem gostou faz barulho aí que a gente gosta O pão de passou Música nova do canário, ó Se liga aí, jabotão Esqueça tudo, bebê Se liga no balanço, ó Mas o bonde passou Tipo locomotiva Jogando fumaça pro ar Dando pincel pras bandidas Entra que é nóis, porque sabe que nóis porta Ô puxa O bombom pra cima vai, mexe gostoso Tem mulher solteira aí Descem prazando, sobe prazando Ô pica de faca Depois sobe minha nando Descem prazando Eu sou o seu canário, seu narido pra mandar Detetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet Só vem passando O bonde passou É lá que é nóis Porque sabe que nóis porta Puxa, prende O bom pra cima vai Mexe gostoso Eu sou o canário E eu sou o cançomulo Desce em passando Sobe em passando Diga de vaca Quebra, 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 quebra Desce em passando Sobe em passando Eu sou o seu canário Olha o raca Desce em passando Sobe em passando Eu sou o seu canário Simbora Sebra, 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 sebra Mas o bonde passou Tipo locomotiva Jogando fumaça pro ar Todo vício pra sua bandida É lá que é nóis Porque sabe que nóis porta Puxa, quebra, 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 quebra O bom pra cima vai Mexe gostoso Eu sou o canário Eu sou o canário Eu sou o cachorro louco Desce em passando Sobe em passando Fica devagar Depois sobe em mim olhando Desce em passando Sobe em passando Eu sou o seu canário O princípio do gueto Mas o bonde passou Tipo locomotiva Jogando fumaça pro ar Dando bicho pra sua bandida É lá que é nóis Porque sabe que nóis porta Puxa, puxa, puxa Quem é o canário Dá um grito Se mexe gostoso Eu sou o canário Quebra, 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 quebra Desce em passando Eu sou o pin passando Pim, pá, 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 pá Pá, pá, pá Desce em passando Sobe em passando Eu sou o seu canário Seu narigo tá mandando Té, 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 té Mais uma nova Qual é a porra? Larga de fofoca e tira a porra do meu nome da boca Simbora! Eu sou o destemido Nós é o bicho Irmão, fadão Irmão, fadão Quem tá com nós? Passado E os alemão Tira o pé Sai do chão Se tu quer paz A gente Mas se tu quer guerra Pode vir E tem Só pra sua cabeça Para Deus e mais ninguém Sai da frente Que nós é o trem Nós é o trem É que o Senhor é meu pastor E nada me faltará Quem é filho de Deus Sai do chão Nós é brincado Abençoado Trabalhador Sujeito Homem pavelado Joga a mão Sai do chão Sai do chão Ai, qual é a porra? Qual é a porra? Larga de fofoca Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Correia, corra Correia, corra Marga de fofoca Tira meu morrer da boca Sucesso 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 Eu sou o destemido Nós é o bicho Ô, malfadão Cara de partindo Quem tá com nós E os alemão Vá, vá, vá Se tu quer paz Parabéns, imaginei Sai da frente Que nós é o trem Nós é o trem É que o Senhor É que o Senhor é meu pássor E nada me faltará Quem é filho de Deus Quebra, 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 quebra Mas é brincado É abençoado Atrapalhador Tira o pé Sai do chão Vá, vá, vá Colé, porra Colé, porra Larga de fofoca Tira meu nome da boca Amém, vá, vá, vá Amém, vá, vá, vá Colé, porra Colé, porra Colé, porra Colé, porra Colé, porra E se tu quer paz Amém Mas se tu quer terra Pode vir Que tem Só baixo a cabeça Para Deus Mas ninguém Sai da frente Que nós é o trem Se tu quer paz Amém Um, dois Vai, pô, pô, pô Me diga pra parar O canal O seu canal De entretenimento Um, dois Sai do chão Eu vou quebrar Cadê, porra Para, porra Tem que fazer Falou, pô Deixa assim Com o seu ban Eu vou usar Tá rufrado Não tô gostando Eu quero cruze Eu quero cruze Deixa assim Com o seu ban Eu vou usar Bota pra virar 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 Do balanço Do balanço Do balanço Do canaiô Do balanço Do balanço Do balanço Do canaiô Do balanço Do balanço Do balanço Do canaiô Bota pra virar Balanço Pra virar Suiqueira Bota pra virar 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 Saia do chão Bota pra virar Quebra, quebra, quebra Tu falo 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 Bota pra virar, balanço, pra virar, que é pra teira Bota pra virar, volta pra virar, que é pra teira Bota pra virar, tu balanço, tu balanço Tupalas, Tupalas, Tupalas Tupalas, Tupalas Tupalas, Tupalas, Tupalas Tupalas, Tupalas Tupalas, Tupalas 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 No balanço, no balanço, no balanço, no calar No balanço, no balanço, no balanço, no calar Bota pra virar balanço, bota pra virar que é pradeira Sai do chão, sai do chão, bota pra virar Bota pra virar balanço, bota pra virar No balanço, no balanço, no balanço, no balanço, no calar No balanço, no balanço, no balanço, no calar Deixa assim que eu vou quebrar Deixa assim que eu vou quebrado Eu vou quebrado Deixa assim que 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 eu vou quebrado A novinha cê tá fata, olha a jogada que ela tem, quebra! A novinha, a novinha, e 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 a novinha cê tá fata, eu disse que todo mundo sabe, olha a jogada que ela tem, quem tá feliz é pra quebrar, hein? A, a, a novinha, sim a novinha A novinha, a novinha fofinha A novinha, a novinha, a novinha A, 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 a novinha cê tá pata Nesse cito, todo mundo sabe que Olha a jacata que ela tem Todo mundo quebrado, quebra, quebra, quebra A novinha, a novinha É a pipoca do canário em Jabotá A, 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 a Viva, ok, é gostosa, então joga do cão Ô, vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sua marquinha de biquíni dá maior pressão Tava querendo rever Toma, 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 quebra, quebra, quebra Vem para ele, vem sair Hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode até se obedecer E não passe, mas assim Vem, 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 vem em mim Hoje eu tô passe Quebra, quebra, quebra Vem, 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 E para aí, pra isso aí, hoje a noite é de prazer Fala o que quiser fazer, pode até desumedecer No vazio vai dar sim, veni, 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 veni Hoje eu tô fácil Quebra, 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 quebra Eu te sinto, toma, 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 toma Eu te sinto, toma, 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 toma É o canário do jeito que vocês quiserem, é só papar E ela quer sentar pra mim, é lógico que eu vou Taca com essa nova e a vitro do gol E chegou com esse popô, vou amassar dentro do gol E ela quer sentar pra mim, é lógico que eu vou Taca com essa nova e a vitro do gol E chegou com esse popô, vou amassar dentro do gol Pra novinha que me esculachou Olha como que o jogo virou Com a M, com a Lantinha em casa, mas ela só quer o fio que tem gol E deixa eu só estar me perguntando Por que que a vida é assim? Nós com o padre cheio de novinha e os pais de Ferrari sozinhos E ela quer sentar pra mim Taca com essa nova e a vitro do gol E chegou com esse popô, vou amassar dentro do gol Ela quer sentar pra mim, é lógico que eu vou Taca com essa nova e a vitro do gol E chegou com esse popô, vou amassar dentro do gol Eu tô em Japão, até, tá ligado? Canal Fobb do Índio O seu canal de entretenimento É a rive do canal Esqueça tudo bebê Sur, 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 sur! Minha cabeça, ela só queria balançar Eu tomei uma tonelita, vou vir pra dançar Ela dizia assim, sai do chão e joga a mão pra cima Quero ver, tira o pé, tira o pé Sai do chão É um canário do jeito que você quiser Cheguei na minha cabeça, ela só queria balançar Eu tomei uma tonelita, vou vir pra dançar Ela dizia assim Tira o pé, sai do chão Tira o pé Tira o pé, sai do chão Tira o pé, sai do chão Tira o pé... Tira o pé, sai do chão 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 Eu chorei Chorei, quebra daia, chorei, chorei Quanto to doa nessa música refei Chorei, 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 chorei Salgadita, minha mãe Chorei, quebra da minha mãe? Chorei Quanto to doa nessa música refei Chorei, 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 chorei É o planário do jeito que você quiser Cinco da manhã, cinco da manhã Cinco da manhã, hoje eu vou nascer Eu vou me preocupar, só fui eu tecer Eu vou falar de Deus Vou procurar do área pra ligar pra ela Eu tô em Japão até, com a mente nela Canta aí, sai do chão Ela caga, quebra, 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 cheguei Quando tocou nessa música, chorei, 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 chorei Saudade da minha varela, cheguei Eu vou me preocupar, só fui eu tecer Eu vou me preocupar, só fui eu tecer Chorei, 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 chorei Eu chorei Eu chorei Eu chorei, eu chorei, eu chorei Eu chorei, 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 chorei Tá boiando, tá atrasando o bomba aí Um, dois, sai do chão, vá Isso é bom 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 Famito Índio É do jeito do canaro Coloca o capacete Coloca o capacete que lá vem do canaro 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 Quebra que é do jeito do canar Uh, uh, uh Vai botipunhapama Oh, quebra que é do jeito do canar Uh, uh, uh Vítikunhapama Uh, uh, uh Coloca o capacete que na vim No canário Coloca o capacete que na vim, canário Sai, 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 sai Ô piti punha e paga Quebra que é do jeito do canário Ô piti punha e paga Quebra que é do jeito do canário Ô piti punha e paga Você é braque, é do jeito do canário Tô pitbull e naivado Eu tava chamando de professor Sabe que na cama eu sou perpesso Eu tava chamando de professor Sabe que na cama eu sou perpesso É do jeito do canário Você fica toda sangadinha Deixa eu passar meu boneco, eu sei 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 O que é pra que é do jeito do canário? O que é pra que é do jeito do canário? O que é pra que é do jeito do canário? O que é pra que é do jeito do canário? O que é pra que é do jeito do canário? O que é pra que é do jeito do canário? O que é pra que é do jeito do canário? O 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 que é do jeito do canário? Não Leila ...se não entre no mar ...se pode ir com a outra caminha ...se não entre no mar Eu entre no... Um, dois, três, quatro Eu entri no mar, pode pôr onde eu vim Eu entri no mar, pode pôr onde eu vim Eu entri no mar, pode pôr onde eu vim Eu vou caminhar, eu vou caminhar Tira o pé, sai do chão, tira o pé Eu vou caminhar 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 Banda metri do bar Se parei com a mão da caminha Tô em mim, tumba Tô em mim, tumba Tô em mim, tumba E não entrei no bar, não vou Eu entendo, você pode correr na caminha Eu entendo, você pode correr na caminha Não entendo, sai do chão Eu vou caminhar, eu vou caminhar Eu vou caminhar, eu vou caminhar Vou caminhar, eu vou caminhar 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 Eu vou fazer uma lambada Passada pra você mexer Meu amor Meu amor Meu amor Barança quebrada 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 Isso, 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 isso vai negar Isso, 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 isso vai negar Isso, 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 isso é legal O solinho mais famoso do mundo Joga na cara, meu operador Tamo junto Joga na cara o teclado do Pan Ed, é com você Pelo amor de Deus, vou Ed Final, bora Leva o trem, bora De novo, vai, bora Quem curtir a pronta safada dá um grito aí Como relembrar sucessos na voz do canário Muitos falam o que quer, não sabem da qual é Sou canário, sou do gueto, a galera pira Porque eu falo mesmo, doido é mesmo Muitos falam o que quer, não sabem da qual é Sou canário, sou do gueto, a galera pira Porque eu falo mesmo, é pra sair do chão Eu já falei, por dentro, 당ar com move! Eu já falei, tá falado Que o caralho é barril do amé Eu já falei, tá falado E o cabalho é o barril do amé Eu já falei, eu já falei Já falei, tá falado Sai, sai, sai Barril do amé Barril do amé Tira o pé, tira o pé, tira o pé Eu sou do canal e sou do grito, a galera vira É porque eu falo mesmo, tem uma ideia mesmo Eu sou do canal e sou do grito, a galera vira É porque eu falo mesmo, tira o pé, tira o pé, tira o pé Eu já falei, tá falado Eu sou do grito, a galera vira Santo, Santo, Santo Espero que eu falo mesmo, than falado Seu barrilha do bem, barrilha do bem, barrilha do bem Se embora, se embora, se embora Se pega pra você Tira o pé, sai, sai Se ninguém fazer o que eu vou te dizer Brasil, vigia, vigia Vigia homem, vigia homem Marquei com o canário, coro, coro Vigia, vigia homem, vigia Vigia homem, vigia homem O canário, ele é um piso Canário, interciso Canário, interciso Bota a barra, moleque 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 Quem é o canário? Dá um grito aí, dá um grito aí Só não pode ter Quebra, 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 quebra Só não pode ter Só não pode ter O canário dá na ideia Pra cadeira da fofa é pra namorar O canário dá na ideia Pra cadeira da fofa é pra namorar Sai, 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 sai Só não pode ter Só não pode ter Quebra, 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 quebra Só não pode ter Só não pode ter Vai, força, porra Um beijo nas crianças As princesas, um beijo Obrigado pelos sorrisos Obrigado pela energia Pelos olhares Obrigado pela recepção Muito obrigado Obrigado por assistir Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Toma, nenê Toma, caca, toma, nenê O que é isso, pai? Não você me faz sentir Você está aqui dentro do meu coração Eu tô morado em você Em você Em você Em você É um chá 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 O que é isso, pai? Eu tô morrendo em você E eu tô morrendo em você Eu tô morrendo em você Em você É um chá É um chá Vai me pesando aqui, mano É o nosso peso, é o nosso peso É o meu filho, meu filho, mano Vai me pesando aqui, mano Vai, mano GSUS 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 GS GSUS GSUS Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Calma e postura no de quebradinha Daquele jeito você tá ligado Eu tô de que-que Calma e postura no de quebradinha E eu tô de que-que Calma e postura no de quebradinha Daquele jeito você tá ligado Eu tô de que-que Calma e postura no de quebradinha Caladinho 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 Calatinho, 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 calatinho É assim que você se dá mal, meu Calatinho, calatinho, calatinho É assim que Calatinho, calatinho, calatinho E eu até te quer, quer Eu cago o rosto na rosto de quebradinha Toca ele certo e você tá ligado Calatinho, calatinho, calatinho Calatinho, calatinho, calatinho É assim que é, calatinho, calatinho É assim que você se dá mal, é Calatinho, calatinho, calatinho É assim que é, calatinho, calatinho, calatinho É Barril, é Barril O canário tá passando, tá ligado Que barril, que barril, que barril Pudo semiconductor tá ligado que é barril Que barril, que barril Pudoしくfar tá ligado que é barril Que barril, que barril Foguinha parril, sai do jave Sai do jave do jave Vo vai v v vé É fodrião dia bulotô A barril, é barrião A barril, é barrião Vai pá pétompo Su, 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 su Contra a base, vem Contra a base, faz o bem Contra a base, vem Contra a base, faz o bem E chamou a casa dela Pra fazer patifaria O café tá rolando Várias horas foi beijinha E chamou a casa dela Pra fazer patifaria O café tá rolando Quebra! Dizendo que é pertença Mas caiu no meu papinho Vem morena gostosa Quebra, quebra, quebra! Vem com morenês a dopa Quebra, quebra, quebra! Vem com morenês a dopa Vem com morenês a dopa E vai tomar, vai tomar, vai toma, vai tomar... Vem com morenês a dopa Quebra, quebra... Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra É pra que lembrar, é pra que lembrar Você não vai entrar na minha mente Eu sinto com a parede, tá fecho Quase é sempre isso Juro que eu não volto mais atrás Tira o pé, tira o pé Olha eu correndo, me trazendo muito capaz Olha eu fechando, me agulha do meu sapato Juro que eu não volto mais atrás Esqueça tudo, baby Eu tenho raiva de você Porque cê pesa bem demais Na camiseta eu tenho poder De tirar minha paz Mas dessa vez, porque eu tenho que acelerar Você não vai entrar na minha mente Eu sinto o novo, agora é vitalício Tira o pé, sai do chão Juro que eu não volto mais atrás 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 Certo o pé, sai do chão Juro que eu não volto mais atrás Advesa o pé, sai do chão Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foge, 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 foge bem. Foge, 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 foge bem. Foge, 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 foge bem. Esqueça do que eu vivi. Foge, 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 foge. Foge, 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 foge. Foge, 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 foge. Foge, 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 foge. Ele tá chegando, chegando em casa. O trabalho tá chegando, tá chegando. Tá chegando, tá chegando. Ele tá chegando. Chegando em casa. Chegando em casa. Quebra, 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 quebra Ele tá chegando, chegando em braço Essa saiu do chão, joga a mão Sai do chão, joga a mão Ele tá chegando, chegando em braço E esqueça tudo primeiro O sul da sua casa, chegou Chegou Lá vem a porra que quebra o sistema 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 Lá vem a porra que quebra Se o som da liberdade tem a sorte de mim Quebra, 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 quebra Lá vem a porra que é do sistema Lá vem a porra que é do sistema Lá vem a porra que é da É só, é só, para o mundo inteiro É só, de marke Quebrá, Pai É só, de mar Sodê É só, de mar Donald É som de maloqueiro 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 Checo, checo e papapá Checo, checo, olha Davido Joga a mão pra cima, ô Joga a mão pra cima, ô Joga a mão pra cima, ô Eu vou contar Eu vou contar, é pra sair do chão Um, dois Quebra, 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 quebra Pensa assim que eu vou quebrar, ô Deixa assim que eu vou quebrar Eu vou quebrar Deixa assim que eu vou quebrar Agora eu falo pra você Sobe, voce, gocanado, tô na pista Tá na pista Tá na pista, tá na pista Sobe, lace, gå na mistress Só vai quem cuida, só vai quem cuida, quando o canário toca tá ligado Só vai quem cuida, só vai quem cuida, quando o canário toca tá ligado Só vai quem cuida, só vai quem cuida, quando o canário toca tá ligado Só vai quem cuida, só vai quem cuida, joga a mão pra cima, tira o pé, sai do chão, sai do chão Tá na pista, tá na pista, tá na pista Só pra você, pra cair Só pra ces, pra cair Nossa, vai, tem goeta, só vai, tem goeta Quando o canário toca tá ligado E eu sou o canário Quem sabe só pra cair Só pra cair Nos mais Só de você que me dá a cabeça Mental de ser do que eu estou Induzindo a malandragem Tenta coisa pra se preocupar com o desemprego A desigualdade Eu quero me calar E isso deve ser porque Sou canário, sou do gueto Canto aqui a realidade Quero encalar a voz que a favela abraça de verdade Vou quebrando a sua reiragem E cantando o dedo calibrado Eu não tenho nada a temer Se bater com a gente, venha de ladinho A porra, perra, perra, perra Chaca, chaca, zado, chá, do chá, do chá, do chá A porra, perra, 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 Sai do chão, sai do chão Não grava, não grava, não grava Quebra, quebra, quebra O que não é quebra, não grava Não grava, não grava Se você não aguenta, saia da frente e se joque no bolo Se você não perca, saia da frente e se joque no bolo Se você... Se você não aguenta, saia da frente e se joque no bolo Pône suaria do T- 82 Quebra, 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 quebra Quebra, quebra, quebra O que não é quebra, não grava Doce aqui nunca está se ab閱endo Os parceiro chamam Vamos... Vamos... Comitado em triunfo e chupapão tá batendo Tome aí pra hotel, ali com o mar no chão Eu tenho que ser o estúdio, eu tenho que ser Todo mundo no chão, é a câmera, eu tenho que ser Tome aí, tome aí, tome aí Foi isso, o interesse, tá bom demais, eu tô indo atrás Eu tô na levada, meu mega, tô salvo, sonique Quem tá bom demais, ao meu comando Comitado em triunfo, também é pagodeu A neguana no chão, vai no chão, vai no chão Chão, 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 chão Pontece no suíde, é o caralho de cal Chão, 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 chão Pontece no suíde, é o carro Tá passando, tá passando O bode do Canário tá passando Tá passando, tá passando Tá passando, tá passando Tá passando, tá passando Vão tá aberto, vocês estão na cidade O povo já tá comentando Que a tua mente vai abrindo o ar O bode do Canário tá passando Tá aberto, vocês estão na cidade Tô comentando O bode do Canário tá passando Sai do chão Tá passando, tá passando Guerra, tá passando, tá passando O bode do Canário tá passando Tá passando, tá passando O bode do Canário tá passando Tá passando, tá passando Tá aberto, vocês estão na cidade O povo já tá comentando Que a tua mente vai abrindo o ar O bode do Canário tá passando 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 Tá passando O povo do canário tá passando Tá passando Tá passando Tá passando Tá passando Tá passando Vai papapã Sim, sim, sim Sim, sim, sim As crianças Tem alguém cansado aí? O PT tô de cerveja Com a caixa na cabeça é massa Passa, passa Olha com o caixa tô de lata Passa, passa Passa, passa Passa, passa Passa, passa O PT tô de lata Passa, passa Essa galera é massa Passa, passa Meu nome é o canário Passa, passa Tá passando 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 Tão Ao contrário Ao contrário Ao contrário de você Considere o meu irmão Tente tá comigo Tá comigo Isso é a palavra de mercão Quem já sentiu na perna O sabor da traição Parceiro que eu passei, não é, corta a dor Parceiro que eu passei, pera, coloque-se em duas mães Toninho, 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 toninho Só na cabeça dele Toninho, 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 toninho Toninho, toninho Tá no saci, outro eu senti uma perna só Tá no saci, outro eu senti uma perna só A dança sim, vou te sentir uma pena só Dança sim, mais pode uma pena só Su, 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 su Esqueça as ruas do meu bem Eu sou pavela e vou morrer pavela 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 Eu tenho pavela na palma da mão Bate 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 na palma da mão E o pavela bate na mão Sai do chão Mas se vencer com o canário Bona, bona, bona Bona, bona, bona A gente quando se juntar é assim A gente quando se juntar é assim Eu quero ver a galera toda atrás do dia Eu quero ver A gente é madeira O canário é madeira, madeira A gente quando se juntar é assim É madeira É madeira Quero ver É madeira A gente é madeira A gente é madeira O canário é madeira, madeira É madeira É madeira A gente é madeira É madeira A gente quando se juntar é assim É barrio 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 Príncipe, 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 príncipe. 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 Príncipe, príncipe.